A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora eu estou lá! Bom só! Vocês não podem saltar para cantar esta música Senão o DVD vai saltar! Agora eu estou lá! O IAD A CHAMPIONS Está aqui um... mais outro... Quem é que cantaria, Val? Opa! A Rui! A Rui! A Rui! A Rui! Campeão! A Rui! A Rui! A Rui! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL